Olá, pessoal! Hoje, a Dona Maria Crocheteira vai mostrar pra vocês como fazer a base oval das peças de amigurumi. De qualquer tamanho, pro que você precisar. Nessas dicas, também, nós mostramos como você deve fazer pra não deixar o centro da peça com buracos ou com emenda aparente. Como toda base oval, nós podemos notar que se juntar as duas extremidades, nós teremos aqui um círculo inteiro, né? Então, são duas meias esferas de um lado e do outro, unidas por carreiras iguais de ponto sobre ponto no meio. No caso aqui, dez pontos de um lado, dez pontos do outro. O que dá 20 pontos no total de cada carreira, somando aos pontos de cada meia esfera. Pra você que ainda não viu o nosso vídeo da base circular de aumentos, você pode dar uma clicadinha aqui. E você vai notar aqui, por uma base circular de pontos baixos, geralmente, nós fazemos um anel mágico com seis pontos baixos. E vamos fazendo seis aumentos em cada carreira, aumentando um ponto baixo entre cada aumento. Como aqui nós temos meia esfera, uma de cada lado, então, nós temos que pensar o seguinte, que aqui, metade dos meus aumentos vão estar aqui, metade dos meus aumentos de uma base circular vão estar aqui desse lado. Então, a lógica desse trabalho é a seguinte, eu vou trabalhar metade da minha esfera desse lado, metade da minha esfera desse lado. Então, são três aumentos em cada carreira desse lado e três aumentos na mesma carreira desse lado, intercalados proporcionalmente, né? Com só carreiras de aumento, depois de um ponto e um aumento, dois pontos e um aumento, três pontos e um aumento e assim por diante até o tamanho da base oval que você quiser. No meio dessa base oval, você é que escolhe quantos pontos baixos você vai colocar entre eles, deixando essa base oval um pouco mais estreita ou um pouco mais comprida. No centro da base oval, nós temos um quadrado ou um retângulo, né? Esses pontos sobre pontos, você vai escolher o tamanho que você achar melhor. Aqui, no caso, tem dez de cada lado, você pode fazer cinco de cada lado, né? E isso não vai mudar até o final da tua base oval. Sempre serão a mesma quantia de pontos aqui no meio. Se você começou com dez, você vai terminar com dez lá na última carreira. Se você começou com cinco, você vai terminar com cinco lá na última carreira. O que vai mudar são os pontos aqui das extremidades, aonde você vai fazer os aumentos e os pontos baixos entre cada aumento. Então, pessoal, nós vamos começar a peça fazendo uma correntinha. O número de pontos da correntinha vai depender de quantos pontos que você quer entre cada meia esfera da tua base oval. Nesse modelinho vermelho aqui, a gente colocou dez pontos em cima e embaixo, entre cada semisfera. E aqui, eu quero oito pontos. Então, a correntinha vai ser oito mais um. Sempre um ponto a mais daquele número de pontos que você quer entre cada meia esfera, tá? Entre cada extremidade da tua base oval. Então, vamos fazer aqui o nosso primeiro nó corrediço. Uma dica que eu dou pra vocês é que esses pontos da correntinha sejam mais frouxinhos. Depois, eu mostro pra vocês o porquê. Então, aqui o primeiro nó corrediço. A partir daqui, nós vamos contar nove pontos. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Aqui temos o direito da nossa correntinha e o avesso. Nós vamos começar a trabalhar nesse avesso, nesse pontinho que você vê entre cada alcinha, nesse que tá retinho aqui. Aqui que nós vamos trabalhar, tá? Nós pulamos esse primeiro ponto, porque aqui é onde nós vamos fazer os três pontos pra fazer a parte circular da base oval. Então, aqui nós já colocamos o marcador nesse primeiro ponto onde nós vamos pular. Esse é o ponto onde nós vamos fazer a metade da nossa esfera, a extremidade redonda da parte oval. Pulamos esse primeiro ponto já. No segundo aqui, nós vamos fazer, trabalhar a parte avessa dessa correntinha toda em ponto baixíssimo. Serão oito pontos baixíssimos conforme o tamanho dessa minha correntinha, que foi nove. Então, aqui eu vou fazer oito pontos baixíssimos, pegando esse fiozinho reto que temos atrás, no avesso da nossa correntinha. Então, deixar o pontinho mais soltinho. Aqui, dois. Três. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Vocês percebem aqui, ó, que é como se eu tivesse duas correntinhas de um lado e do outro, pra que eu possa fazer o meu trabalho ao redor desse início, tá? Isso faz com que os pontos no centro do meu trabalho não fiquem muito abertos, fique com acabamento melhor. Depois que eu fiz os oito pontinhos aqui, eu vou fazer mais uma correntinha, além desse meu trabalho, que é onde eu vou fazer a outra base circular da minha peça oval. E aqui, eu coloco o marcador também. É onde vai ter três pontinhos depois. Agora, eu viro o meu trabalho, e aqui, ó, onde eu fiz o meu primeiro ponto da correntinha, eu vou começar a minha primeira carreira. Então, esse daqui é só a base pras carreiras. A carreira mesmo, eu vou começar aqui, em pontos baixos, pegando as duas alcinhas de onde era a minha correntinha. Eu faço um ponto baixo, aqui, mais um ponto baixo, dois, vai ser um total de oito pontos baixos até eu chegar ali na extremidade. Aqui, três, quatro. Cinco. Seis. Sete. E aqui, o último. Oito. Então, oito pontos já nessa primeira carreira. Aqui na extremidade, pessoal, é como se fosse o meu anel mágico, tá? Lá na peça circular, é como se fosse o meu anel mágico, só que metade dele. Então, aqui, como é metade do meu anel mágico, como se fosse, nesse pontinho aqui, eu vou fazer três pontos baixos. Porque lá no meu anel mágico, eu faria seis. Como eu tô dividindo essa semisfera, metade de um lado, metade do outro, nesse pontinho eu faço três. Nesse outro pontinho da extremidade, eu faço o restante dos três. Então, aqui, eu faço três pontos baixos. Aqui, um. Dois. E no mesmo lugar, três pontos baixos. Três. Pra eu não me perder aonde que começou essa minha meia esfera, eu vou pôr o marcador no início desses três pontos. É aqui, onde eu vou começar a fazer os meus aumentos, tá? Pra aumentar essa semisfera. E aqui, eu faço novamente os meus oito pontos baixos dessa lateral. Pegando as duas alcinhas daqueles pontos baixíssimos que eu fiz. Então, um. Dois. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Fiz os oito. E agora, eu vou fazer os outros três pontos que faltaram da lateral redonda aqui. Então, aqui eu faço, é como se fosse o restante do meu anel mágico, eu faço o restante dos três pontos baixos no mesmo pontinho. Então, um. Dois. E no mesmo pontinho, três. Três pontos baixos. Pra eu não me perder nessa parte circular onde eu tô fazendo, eu coloco o marcador no início dessa esfera. Aqui, eu termino a minha primeira carreira. Como que eu sei quantos pontos que eu vou terminar cada carreira? Lembrando, novamente, da parte circular de aumentos, o número de pontos corresponde ao número da carreira multiplicado por seis. Então, se a carreira é de número um, um vezes seis dá seis. Seis pontos baixos. Só que aqui, a gente soma com o número de pontos que tá entre eles. Aqui, oito e oito. Seis mais oito mais oito dá vinte e dois. Então, na primeira carreira, eu termino com vinte e dois pontos. As outras carreiras, eu... é só somar seis, né? Então, aqui eu termino com vinte e dois, a próxima com vinte e oito e assim por diante. Então, sempre somar seis ao número total da carreira anterior. Aqui, eu sempre vou saber que depois desse marcador, depois que eu fizer a parte redonda, aqui vai ser o início da minha carreira, da próxima carreira. Se vocês não quiserem se perder e não encher, não quiser encher de marcador, dá pra pôr esse fiozinho que sobrou nesse primeiro ponto aqui, vocês vão saber que aqui sempre vai ser o início. Então, aqui você faz um ponto baixo. Aqui serão oito pontos baixos, né? Um, dois, sete, oito. Chegamos novamente no início da minha meia esfera. Como na parte circular eu faria agora só aumentos na segunda carreira, aqui eu também faço. Eu faço três aumentos em cada canto. Eu faço três aumentos aqui, três aumentos quando eu chegar aqui. Então, eu já faço nesse primeiro ponto um aumento, que são dois pontos baixos no mesmo ponto de base. Porque essa é a nossa carreira de número dois. Vou colocar o marcador aqui pra eu saber que aqui é o início. Nesse pontinho do meio aqui, o segundo, eu faço mais um aumento com dois pontos baixos. E nesse outro, mais um aumento, três aumentos, tá? Dois pontos baixos no mesmo ponto de base. Ó, já fica mais redondinho, tá vendo? Aqui, voltamos pros nossos oito pontos baixos. Fazemos novamente, então, os oito pontos. Sempre será o mesmo número. Você começou com oito, vai terminar com oito aqui na lateral. Oito. Voltamos novamente pra parte circular aqui. Nesse primeiro ponto, nós fazemos um aumento. Dois pontos baixos no mesmo ponto de base. É como se fosse a segunda carreira lá da parte circular de aumentos. Então, dois pontos baixos. Coloco meu marcador. No segundo pontinho, eu faço mais dois pontos baixos, um aumento, né? Aqui, mais um. E como são três aumentos, mais um aumento. Um. Dois pontos baixos no mesmo ponto de base. Terminamos a carreira de número dois. Esse fiozinho aqui só tá aqui pra marcar, que aqui começa e termina cada carreira. E terminamos essa carreira com vinte e oito pontos. Por quê? Se fosse uma base circular, nós contaríamos que é a segunda carreira. Dois vezes seis. Doze. Então, são seis pontos desse lado, seis pontos desse, somado aos dezesseis que tem em cima e embaixo. Né? Voltamos aqui, então, e vamos fazer a carreira de número três. Começando com os nossos oito pontos baixos. O mesmo de sempre aqui na lateral. Oito. Agora, pessoal, nós estamos na carreira de número três. A carreira de número três numa base circular seria a de um ponto e um aumento. A mesma coisa nós fazemos aqui, então. Só que fazemos isso por três vezes aqui e o restante das três vezes ali. Então, começamos com um ponto baixo. Colocamos o marcador nesse primeiro ponto. E um aumento. Dois pontos baixos no mesmo ponto de base. Então, esse foi o primeiro. Mais uma vez. Um ponto baixo. Dois pontos baixos no mesmo ponto de base. Pela última vez, um ponto baixo e um aumento. Pela última e terceira vez, né? Um ponto baixo e um aumento. Dois pontos baixos no mesmo ponto de base. Eu fiz isso por três vezes. O que me sobra aqui nessa lateral são os mesmos oito pontos sobre pontos que eu tenho que fazer. Oito. Chegamos novamente na outra extremidade. Como estamos ainda na terceira carreira. Na carreira de número três, de qualquer base circular, nós faríamos, então, a carreira de aumento de um ponto e um aumento. Então, aqui, como é metade da base circular, nós fazemos por três vezes. Um ponto baixo. Colocamos o nosso marcador pra não se perder. E um aumento. Um. Puxou um fiozinho aqui. Um. Um. Dois. Um ponto baixo. E um aumento pela segunda vez. Um ponto baixo. E um aumento pela terceira e última vez. Um. Dois. Voltamos aqui, ó, ao começo da carreira. Terminamos a carreira de número três. E vamos fazer a carreira de número quatro, começando pelos oito pontos baixos. Quantos pontos eu tenho nessa carreira, então? É a carreira de número três. Três vezes seis me dá dezoito pontos. Então, eu tenho nove de um lado, nove do outro, que me dá dezoito. Dezoito mais dezesseis, me dá trinta e quatro pontos. Então, eu termino essa carreira com trinta e quatro pontos. A próxima é só somar mais seis pontos, que é a carreira de número quatro. Trinta e quatro mais seis me dá quarenta pontos. Então, a carreira de número quatro, eu vou ter quarenta pontos. Começo fazendo meus oito pontos baixos. Aqui, oito pontos baixos. Como na carreira anterior, a carreira de número três, eu fiz um ponto e um aumento. Agora, eu aumento um ponto baixo entre cada aumento. Então, eu faço dois pontos baixos e um aumento por três vezes. Um, dois, pontos baixos. Coloco o marcador aqui pra gente não se perder. E um aumento. Um, dois. Opa, puxou um fiozinho aqui. Pela segunda vez, dois pontos baixos. E um aumento. Pela terceira e última vez, dois pontos baixos. E um aumento. Chegamos novamente nos oito pontos da lateral de ponto sobre ponto que nós vamos fazer. Chegamos aqui no marcador amarelo. E como nós sempre fazemos os aumentos primeiro no verde, depois aqui no amarelo. Então, agora, nós vamos fazer os aumentos da quarta carreira, dessa lateral, de dois pontos baixos e um aumento. Então, vamos por três vezes, né? Um, dois pontos baixos. Coloco o marcador. E um aumento pela primeira vez. Mais dois pontos baixos e um aumento pela segunda vez. Aqui, dois. E um aumento. Dois pontos baixos no mesmo ponto de base. E pela terceira e última vez, dois pontos baixos. Um, dois pontos baixos e um aumento. Dois pontos baixos no mesmo ponto de base. Terminamos aqui a carreira de número quatro com quarenta pontos. Quatro vezes seis dá vinte e quatro, mais os dezesseis pontos daqui e daqui. Dá quarenta pontos. Vamos fazer mais uma carreira. Ó, aqui ficou esse fiozinho, que depois a gente vai arrematar, só pra saber que aqui sempre vai ser o início de cada carreira, tá? Esse fiozinho é só pra gente lembrar isso. Agora, reparem bem na perfeição do centro do nosso trabalho. Não é qualquer base oval que passa uma receita tão perfeita assim de união. Geralmente, você nota buracos aqui. E nessa nossa, não tem buraco nenhum, tá? Nós vamos fazer mais uma carreira. Como na carreira de número quatro, nós fizemos dois pontos baixos e um aumento. A carreira de número cinco vai ser três pontos baixos e um aumento por três vezes em cada lateral, tá? Vamos fazer, então, a carreira de número cinco. Começamos aqui com os mesmos oito pontos baixos da nossa lateral. Chegamos aqui na lateral, onde nós vamos fazer três pontos baixos e um aumento por três vezes. Um, dois, três, colocamos o marcador, fazemos um aumento, dois pontos baixos no mesmo ponto de base. Pela segunda vez, três pontos baixos e um aumento. E pela terceira e última vez, mais três pontos baixos e um aumento. Chegamos aqui na lateral, onde vamos fazer oito pontos baixos, ponto sobre ponto. Agora, fazemos essa lateral. Três pontos baixos e um aumento por três vezes. Terminamos aqui a carreira de número cinco. Ó, aqui tá pra mostrar o nosso fiozinho, que aqui começa e termina cada carreira. Terminamos a carreira de número cinco com quarenta e seis pontos, tá? Porque é cinco vezes seis dá trinta, mais os dezesseis de cima aqui embaixo, né? Oito e oito. Dá quarenta e seis pontos. Vamos fazer só mais uma carreira, então? Como a carreira de número cinco nós fizemos três pontos baixos e um aumento. A carreira de número seis nós vamos fazer quatro pontos baixos e um aumento por três vezes em cada lateral. Então, vamos começar com os nossos mesmos oito pontos baixos, ponto sobre ponto. Agora, tiramos o marcador e aqui vamos fazer, pela primeira vez, quatro pontos baixos e um aumento. Então, vamos fazer isso por três vezes. Um, dois, três, quatro. Colocamos o marcador novamente no primeiro pontinho. E aqui, um aumento. Pela segunda vez, um, dois, três, quatro e um aumento. Mais uma vez, pela terceira e última vez, um, dois, três, quatro e um aumento. Chegamos aqui, na lateral, onde vamos fazer ponto sobre ponto dos oito pontos. Agora, chegamos nessa lateral, onde também vamos fazer por três vezes quatro pontos baixos e um aumento. Aqui, ó, nosso fiozinho tá aqui pra mostrar que aqui é onde termina e começa cada carreira. Terminamos a carreira de número seis. Quantos pontos tem que ter essa carreira? Então, seis vezes seis, trinta e seis. Mais os dezesseis, oito e oito aqui de cima e de baixo. Então, trinta e seis mais dezesseis. Terminamos essa carreira com cinquenta e dois pontos. Aqui, eu termino com vocês, mas vocês podem ir mais adiante. Vocês podem, como é a carreira de número seis, nós fizemos quatro pontos e um aumento. A carreira de número sete vai ser cinco pontos e um aumento, a de oito, seis pontos e um aumento, sete pontos e um aumento, por três vezes em cada extremidade. Não tem segredo. O que muda vai ser o número de pontos que você quiser fazer aqui no meio. No caso, nesse aqui foi oito, oito em cima, oito embaixo. No caso do vermelhinho ali de trás foi dez. Dez em cima, dez embaixo. Mas isso vai a critério de vocês de como que vocês querem fazer essa peça oval. Eu vou arrematar aqui e mostro como que fica o resultado final. Pra arrematar, pessoal, então, vamos tirar esse marcador e eu vou arrematar junto com vocês. Não que a gente vá arrematar essas peças, né? Geralmente, a gente usa essa base oval pra outra coisa. Ela fica meio tortinha assim, tá? Porque é um trabalhinho espiral. Nós vamos, podemos passar com o ferrinho a vapor, que ele fica bem mais retinho. Pra arrematar, então, pessoal, eu pego logo em seguida nesse ponto aqui do aumento que eu fiz, eu faço um ponto baixíssimo. Só pra gente arrematar mesmo. E depois que eu fiz esse ponto baixíssimo, ó, ele ficou meio apertadinho. Vou dar uma laceadinha nele, porque eu vou ainda passar o fio por dentro dele. Eu pulo o primeiro ponto logo em seguida. No outro ponto, eu trago o fio de trás pra frente. E aqui, onde eu fiz o ponto baixíssimo, pela alcinha de trás, eu pego esse fio de frente aqui pra trás. Fica um arremate invisível, ó. Não dá nem pra perceber, tá vendo? Ó, aqui eu faço... Um nozinho. De costura mesmo. E esse fiozinho eu trago aqui pra dentro dos pontos do próprio trabalho. Então, aqui está. Eu já arrematei os fiozinhos. Dei uma passadinha com o ferro a vapor, então, vocês podem notar que ele fica mais retinho depois que passa. A diferença do vermelhinho é que nós fizemos com a linha amigurumi normal, agulha 2,5. Nós fizemos 5 carreiras com o entremeio aqui de 10 pontos em cima e embaixo, entre as extremidades. E aqui nós fizemos com o barroco número 6, com o entremeio aqui de 8 pontos em cima e embaixo, entre as extremidades. E as opções de peça oval que você tem e você pode ainda diferenciar ainda mais dessas aqui. Se você gostou das nossas dicas, se inscreva no canal, ative o sininho e não perca os vídeos novos que vêm por aí. Até a próxima!